A grande maioria das pessoas que habitam esse querido planeta azul ainda não entendeu que o único e exclusivo motivo de estar aqui é evoluir. E evoluir significa prosperar. E prosperar significa se movimentar. Movimentar significa investir em você, investir em conhecimentos, investir em autoconhecimentos, você se transformar em uma pessoa melhor a cada dia. As pessoas estão em busca de felicidade, as pessoas estão em busca de prosperidade financeira, as pessoas estão em busca de saúde, as pessoas estão em busca de paz interior. E é exatamente isso que evoluir espiritualmente, elevar o nível de consciência na escala Raul que possibilita as pessoas mais felizes, mais saudáveis, mais próximas financeiramente em todas as áreas da vida são as pessoas mais evoluídas espiritualmente. Foi com esse objetivo que nós criamos, eu e a Eveline Carvalho, a minha esposa, o treinamento de reprogramação quântica celular que já estamos tendo resultados espetaculares com os nossos alunos que já estão fazendo a diferença no mundo. Nesse próximo final de semana nós estaremos em Florianópolis, na sexta-feira, com o workshop Beneficente Saúde e Prosperidade. E no domingo, dia 22 de janeiro, nós estaremos com o treinamento de reprogramação quântica celular. E você pode escrever agora com 10% de desconto e ainda ganhar super promoção que dura só uma semana até o dia 24, até a próxima terça-feira, de três egrégoras quânticas de cura, onde você recebe a vibração elevada da TEC de reprogramação quântica celular. Digite treinamento e garanta a sua vaga agora. Se você é de Salvador, Fortaleza e São Paulo, essa promoção vale para você e para as pessoas que querem o treinamento online, também já está disponível. Aguardamos você lá!